Uma briga, cara, uma briga, o pau está quebrando lá no nosso congresso e o STF. Eu vou fazer uma, só pra você entender o que tá acontecendo. O Lula faltou dinheiro, o Lula olhou assim, porra, tô sem dinheiro, né? O dinheiro tá sendo jogado aí, tá sendo estuprado, né? O Brasil tá sendo estuprado, o povo brasileiro pagando impostos, mais impostos, e eu tô gastando, 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 tô arrombando o Brasil. E o que acontece? Eu preciso de dinheiro pra pagar agora os congressistas, porque é uma regra do jogo, agora é lei. Eu preciso dar o dinheiro para o congresso. Só que eu não tenho esse dinheiro, porra, como é que eu faço? Se não der dinheiro, é o impeachment. Se não der dinheiro, eu quebro, eu caio. Então o que eu preciso fazer? Vou cortar dinheiro da educação, vou cortar... Não, o que eu faço? Ah, lembrei, lembrei. Dino, ô Dino, dá uma mão pra mim aí, Dino. Eu tô aqui, né? Sabe que eu vou cair se você não me der uma mão. Dá uma mão aí e bloqueia esse negócio de emenda aqui pra ajudar a gente. Ah, valeu, patrão, valeu, patrão. A gente dá esse jogo aí. Aí o que acontece? O STF bloqueia, no caso, ou não permite, ou começa a investigar, até que as coisas fiquem claras, o dinheiro que supostamente ia para o congresso. Ou seja, você tá falando... Pessoal, peraí, peraí. Você tá dizendo pro Fábio que agora o Dino, do nada, está preocupado pra onde vai o nosso dinheiro. Ele tá preocupado com transparência. O Dino... Você tá de sacanagem comigo. É claro que o Dino tá literalmente cagando para transparência. A realidade é uma só. Ele socorreu o seu amigo Lula, que estava com problema e não tinha o dinheiro. Não tinha dinheiro que ele deve ter gastado, enfiado no bolso, e agora ele tem que pagar os congressos. Então ele pediu que o Dino viesse falar com ele para liberar as contas. Então o Dino foi lá e deu ajuda pra ele. Só que pegou mal. Por que que pegou mal? Porque, pessoal, vamos lá, entre nós aqui, existem congressistas bons. Existem congressistas ruins. Mas, quando a gente fala do congresso, em basicamente unanimidade, eles amam dinheiro, né? Eles adoram dinheiro. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode falar de liberação de droga. Você pode falar de qualquer coisa que você vai ter ali. Ah, sim, não, sim, não, sim, não. Falou de dinheiro, unanimidade. Todo mundo quer dinheiro. E o que aconteceu? Aconteceu que o STF, ao invés de prender deputados, ao invés de caçar deputados, ao invés de censurar deputados, ele pegou dinheiro dos deputados, aí não, aí não pode, não, aí não, aí não, aí o bicho pegou. Porque o congresso falou assim, não, 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 como é que é? Você não vai tirar o nosso dinheiro para ajudar o seu patrão Lula? Tá bom, tá aqui. Vocês também não recebem o dinheiro de vocês. Porque tinha um budget de 1.3, quase 1.4 bilhões de budget para os togados. Os togados, eles tinham um budget que eles iriam usar, né? Aí veio jogo de Champions League com o nosso dinheiro, claramente. Porra, quem é que não gosta de ver a final do Champions League e ter, sei lá, um jagunço junto com você para ficar trazendo cerveja e pastel enquanto você assiste o jogo? Então, é claro, né? Tem que precisar de dinheiro. Então, tem esse 1.4 bilhões aí, 1.3 bilhões, que ia agora para o STF. Aí o congresso falou, opa, não vai não, não vai não. Você bloqueou o nosso dinheiro, a gente bloqueia o seu. É isso que vai acontecer. Retaliação, meu filho. Você bloqueou a nossa grana, a gente bloqueia a grana de você. Ainda mais, não é suficiente só a gente bloquear 1.4 bilhões de vocês, não. Vamos fazer mais. Vamos criar uma lei aqui também agora, que já vem do Senado. A lei daquela decisão monocrática, a gente vai suspender isso também. Vamos botar em pauta. Então, é isso que está acontecendo no Brasil nesse momento. O pau está quebrando por causa do nosso dinheiro. Está todo mundo lutando pelo nosso dinheiro. Ah, eu quero o dinheiro do povo, eu quero o dinheiro do povo, eu quero... Está todo mundo brigando pelo dinheiro do povo. Infelizmente, o dinheiro do povo vai ser usado de qualquer jeito. Por quê? Porque vai terminar isso aí, vão usar de qualquer jeito. E a gente já pagou imposto anyway. E quando está na mão ali do governo, só vai para lugar ruim. Mas eles estão brigando por isso. Isso é bom. Isso é bom. Por quê? Porque enquanto eles brigam, eles não fazem merda. Enquanto eles estão brigando ali pelo dinheiro que a gente já pagou imposto, eles fazendo essa briga e não estão fazendo tantas cagadas como eles deveriam fazer. Mas o que aconteceu? Aí teve a reunião de emergência. Não, a gente precisa de uma reunião emergente. Emergente. Olha só essa reuniãozinha. Desse encontro. Então a gente tem algumas fotos que já estão sendo enviadas. Acho que não está o som. Mas aí a gente vê... Peraí, eu acho que eu consigo melhorar o som. Acho que o som, ele ficou de sacanagem comigo esse som. Peraí, deixa eu botar o som de novo aqui. Deixa eu melhorar o som, pessoal. Porque às vezes nem eu sei que o som está legal. Agora eu acho que melhorou o som. Vamos lá, meu filho. Bota aí. Ih, rapaz. O som... Aí, agora ligou. Agora ligou. Vamos lá. Desculpa aí, pessoal. De vez em quando o som fica de sacanagem com a gente. Vamos lá. Então a gente tem algumas fotos que já estão sendo enviadas. Aí a gente vê o ministro Rui Costa. A gente vê Gilmar Mendes. A gente vê aqui no cantinho. O advogado-geral da União. Rodrigo Pacheco. E também Arthur Lira. Pode comentar aí, Flávio. Pode me ajudar. O ministro Paquim. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. O PGR. Paulo Gonê. Flávio Dino. Cristiano Zanin. Flávio Dino está aqui também. Fux estava ali também. Fux. Flávia Lúcia também está aí. Flávia Lúcia. Todo mundo. Exato. E é um retrato perfeito do poder no Brasil, né? Homens brancos, de meia idade, héteros, né? Marcelo fez essa... Só a Carmen Lúcia ali no meio. Esse acréscimo. E a solitária ministra, a Carmen Lúcia, que é a única mulher entre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Sorridentes, né? Feliz. Ministro Toffoli também. Eu quero ouvir o Valdo sobre a escola. O baile todo, né, Marcelo? Rapaz, você vê tanta coisa errada acontecendo, né? Tanta podridão. E a preocupação da repórter é que ali só tem branco e hétero. Você fala, mas que porra é essa? O que tem a ver uma coisa com a outra? A gente está vendo uma roubalheira, a gente está vendo uma quadrilha organizada, e a sua preocupação é que ali só tem hétero e branco. Que porra é essa? É o jornalismo brasileiro na maior vergonha de todas. Em vez de estar falando que aquilo ali, estão arrumando uma maneira de comprar o Brasil, estão arrumando isso. Não. O problema dela é que ali só tem hétero. E olha, como que ela sabe que ali só tem hétero? Como é que ela sabe que o pessoalzinho ali não gosta de outra coisa? Como é que ela sabe disso? Só tem hétero. Pelo amor de Deus, mano. Vamos falar de reportagem. Seja jornalista. Fala o que está acontecendo. É uma reunião do Toma Lá, Dá Cá? É uma reunião que é o seguinte. A gente está em guerra. E a gente tem que ter a paz. Paz e amor. Vamos parar de guerra. Vamos parar de brigar. É isso que está acontecendo. Não sei o que aconteceu aqui no som. O som está bom para vocês aí, pessoal? Diz para mim se o som está bom para vocês aí. Diz para mim se o som está bom. Deu uma parada aqui no som. Não sei o que aconteceu. Deu um tilt aqui no som. Manda aí. Se o som está legal, diz que sim. Porque alguma coisa deu um tilt aqui no som de algum lugar. Então isso aqui é uma reunião de emergência, onde eles tiveram que tentar resolver o que está sendo dissolvido, a guerra que está tendo dentro do Congresso. Pessoal, isso aqui é uma guerra. E essa guerra só está pegando fogo, como eu falei para você, é por causa do dinheiro. E eles são loucos. Tem duas coisas que todas essas pessoas aqui são loucas. Poder e dinheiro. É isso que eles lutam. As outras coisas, cara, nunca serão unanimidade. As outras coisas, você pode botar qualquer proposta de lei, qualquer coisa. Sempre vai ter pessoas dos dois times. Mas, quando você fala dinheiro e poder, unanimidade. Todos querem dinheiro, todos querem poder. Isso é unânime. Então é uma coisa inacreditável que a gente vê. A briga é pelo nosso dinheiro e é isso que está acontecendo. E a gente precisa abrir os olhos. Cara, eu estava vendo um negócio aqui, eu fiquei assim, assim, cara, assim, de boca aberta, né? Como que você e eu, como que nós somos mentirosos? Pessoal, o, como é que é o nome dele? O Barroso, ele mostrou que eu e você somos mentirosos. Eu minto, você mente. O Barroso, ele fala a verdade. Olha só o que o Barroso falou. Olha isso. Jamais disse que a eleição não se... Vamos voltar. Como é que é, Barroso? Fala de novo aí. Jamais disse que a eleição não se ganha, que a eleição se toma. Essa é mais uma fraude que se pratica online de pessoas de milícias digitais que cultivam a mentira, precisam da mentira, se alimentam da mentira e propagam a mentira. Não foi ele que falou, não. Não, ele nunca falou isso. É engraçado que depois que ele fala, ele pergunta, mas o som tá ligado? Falou, tá. Falou, ih, caramba. Mas eu nunca falei, não. Nunca falou, não. Não, aquilo ali deve ter sido eu. Eu devo ter falado aquilo. Fui eu. Porque ali certamente não era você. Porque tava de máscara. Não deu pra conhecer. Porra, você não é possível. Pessoal, não dá pra você dizer que é ele. Ó, de máscara não dá. Então, nós estamos deduzindo que é ele dizendo isso. Mas não é. Porque a máscara pode tá te enganando. Pode ser uma outra pessoa. Não, ele não disse isso. Quem disse isso é um homem de máscara irreconhecível. E a gente assume que é ele. Mas de acordo com ele, ele disse que não era ele que acabou de dizer aquilo que ele mesmo disse. Aí, pessoal, discuta de novo. Olha, ó, mentira nossa. Jamais disse que eleição não se ganha, eleição se toma. Não. Essa é mais uma fraude que se pratica online de pessoas de milícias digitais que cultivam a mentira, precisam da mentira, se alimentam da mentira e propagam a mentira. Não dá pra saber que é ele. Eu acho que nós estamos errados. Não dá. Aquela máscara ali, realmente... Pessoal, literalmente, dá pra saber que é ele? Não dá, pessoal. Não dá. Não dá. É impossível. Agora, também tem uma outra coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós aqui somos coerentes. Pode ser um clone. Porra, pode ser um clone. É, então, pode ser um clone. Realmente, não foi ele. Foi o clone dele que disse. Pode ser. Então, pode ser isso. Aí, ô, ô, Barroso. Tá bom, Barroso. Não foi você. Foi seu clone. Só que o clone é muito parecido com você, Barroso. Só que o clone tava de máscara. Não deu pra gente perceber, né? Tem gente que diz que tem clone de todo mundo. De repente, tem um clone do Barroso também. Eu quero um clone pra mim, pra que eu possa estar dormindo agora e deixar o clone falando com vocês. Não consegui ainda encontrar onde compra esse clone aí. Mas se eu encontrar essa porra desse clone, eu quero comprar um pra botar aqui pra gente. Com certeza absoluta. E lembrando a você, pessoal, que todos os dias nós temos uma meta de chegar a 300 reais. O que é 300 reais, Fábio? É uma meta de que um dia a gente possa ficar full time no YouTube. Em vez de fazer dois, três vídeos, fazer vídeo o dia todo com você, vários canais, conseguir mudar a cabeça do povo brasileiro para que a gente possa vencer, tá bom? E a gente ajuda. Comprar os equipamentos, arrumar equipamento, melhorar o som, melhorar a imagem. Essas coisas todas. Então, se você puder, ajuda aí. Pedi o nosso amigo pra fazer uma banda aqui pra gente. Ele botou um negócio legal que eu vou começar a usar aqui com vocês, que é esse aqui. Olha só, ó. Aí, ó. Rumo aos 300. Então, quem puder ajudar, você dá um seu Pix e coloca Rumo aos 300 ou um Super Chat Rumo aos 300. Se você estiver assistindo gravado, você não pode assistir ao vivo, se você olhar aqui, aqui embaixo, aqui assim, tem um botãozinho que fala assim, valeu, um coração. Dá um coração, valeu, pra gente na live gravada depois. Agora tá ao vivo. Mas eu sei que muitos de vocês vão assistir depois gravado, né? Vamos lá, vamos lá, que o bicho tá pegando. Nós temos aqui. Aqui,